Ora boas, ontem tentei fazer um vídeo, mas o telefone acabou uma bateria a meio, pensei que tinha o carregador ligado, mas ele não devia estar bem encaixado. Ora bem, vamos lá, hoje vou cortar a barba outra vez e pessoalmente o cabelo, vou usar o pincel antiga barbearia de barba da coleção Príncipe Real. É uma amostra que vou usar, por isso vou usar a taça da Artancer, vou usar o sabão, o PAA, o CK6, o Foto de Fiction, cheira muito bem, vou tirar um bocadinho com a colher, vou tirar mais um bocado que o normal, porque vou cuidar o cabelo também. Vou tirar mais um bocadinho, já chega, o pincel também não é muito grande. E vou usar a Gillette Black Beauty, com uma N7 com um uso. Não sei se conseguem ver, se calhar não. Agora vamos lá, no 5, vamos lá, por aqui. Espuma, o creme, espalhá-lo aqui. Bota aqui um bocadinho de água, quase nada, mesmo quase nada. Cheira muito bem. Vou pegar aqui um pincel escorrendo. Então, aqui um pouquinho de sabão. E vamos lá começar. Poderão ver. Posso adicionar aqui mais um pouquinho de água, que ainda tenho um bocadinho de sabão. Se bem que eu depois vou acabar de fazer a espuma diretamente na cara, porque prefiro. Acho que o sabão já está desfeito. Cheira muito bem. O pincel que usei ontem, hoje, ainda cheirava um bocadinho. Colocar um bocadinho o pincel. E só a mexer um bocadinho, a espuma já se começa a desenvolver. Embora com muitas boidas de água, ainda, mas já se começa a mostrar. Parabéns, olha lá. Tem aqui uma borbolha. Espero não me cortar. Tem aqui uma borbolha. Agora, vamos lá. Tenho uma molhada. Eu sei, este sabão tem muito deslize. Como tem muito deslize, escorre cá logo no pincel. Vamos lá começar a tentar desenvolver a espuma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espuma que já saiba vou pôr aqui porque vai trabalhar mais um bocadinho e acho que vou pôr mais um bocadinho de água. Por isso aproveitei aquela espuma que saia daqui, vou pôr mais um bocadinho de água. E o cheiro continua cá, embora muitos sabões, por exemplo os Stirling, são sabões que vão perdendo um bocadinho o aroma conforme se vai fazendo a espuma. Acho que temos aqui uma espuma muito boa para cada que lá estava mais. Agora vamos lá. Barbiote, acho que vou buscar a pedra. Antiga barbiaria de bairro. Uma pedra quase com 3 anos de uso. Cá está. Nível 5. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 E aqui parece que não faz nada, vou aumentar a flexibilidade, certo? Molhar a cara, só que ainda ficou muito pêlo, ele cortou, mas ficou muito, como a máquina estava muito suave, tenho que fazer uma segunda passagem, obrigatoriamente, a contravê-lo. Este é daqueles sabões que eu posso usar diretamente a contrapêlo. Um deslize brutal. Agora acho que me cortei. Exatamente. Agora notou-se mais eficiente, vou passar uma segunda vez. Aqui um cortezita, tinha aqui uma borbulhazita também. Não perdoou. Ok? Vamos lá. 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 Segunda passagem, já fica aqui sangra, agora tirou. Isto vou reduzir um bocadinho a flexibilidade para vocês. Com isto frio, o pé está bem sensível também. Aqui no sítio de borbulho que tinha, há uma arborgia sangra também. Aqui no sítio de borbulho. O pé está bem sensível. 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 Limpar a pedra. Vou só limpar aqui os lábios, senão porque o sabor da pedra não é dos melhores, embora esta praticamente não tenha sabor em comparação com o 444, por exemplo. O pé está bem sensível. 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 Bem, agora vou cortar o cabelo, mas desta vez não vou filmar. Até a próxima pessoal, tudo bom